João Moreira e Gabriela Santana participaram na casa do Segredos 7 e apaixonaram-se já depois do final da casa. Cada vez mais inseparáveis, ao que parece, o único assunto que não os une é mesmo o futebol. João Moreira publicou uma imagem com uma camisola do UFC Porto a pedir aos fãs prognósticos para o Benfica-FC Porto deste domingo, 7 de outubro. Qual o vosso prognóstico para o Clássico de domingo? Não vejo mais nada a não ser a vitória do campeão nacional, escreveu o Air Secret Story. Gabriela Santana, que é adepta dos encarnados, foi comentar o posto e troçar do namorado. Ah! 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 Deve ser isso! A Algarvia não ficou sem resposta. Se tivesse na minha posse algo que projetasse a alta velocidade um objeto capaz de causar danos irreversíveis, vias o que acontecia a esse milhafre, ameaça João Moreira. Divertida, Gabriela Santana devolve a provocação. Daqui a pouco falamos melhor sobre isso. Os fãs do casal deliraram com a picardia amorosa e desfizeram sim e elogios aos respetivos clubes. Nos stories, João Moreira continuou a picardia, publicando uma imagem deformada de Gabriela Hirsi com a frase quando dizem que o Benfica vai ganhar. . . .